Alegria vai atrás O seu fim vai no mar, a alegria vai atrás Os cantãos cresceremos, nós queremos descegar O seu time é de raça, contra a força do interior a galera vai vibrar. E-oh, 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 e-oh. A alegria vai atrás Pois cantando venceremos Nós queremos festejar O meu time é de raça Vamos a força no interior A galera vai gritar E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh Quando o meu time vai buscando A alegria vai atrás Pois cantando venceremos Nós queremos festejar O meu time é de raça Vamos a força no interior A galera vai gritar Eo, 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 e obviously, e já se tornou saída para uma vez, e já se tornou, mas só não? Quando voce de גaria vai mutar a alegria e vai atrás. Os cantãos cresceremos, nós queremos desejar O seu fim é de graça, com toda a força do interior A galera vai gritar E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh O Carrossel Caipira foi uma das grandes inovações Uma das grandes sacadas da história do futebol brasileiro Então o Carrossel na verdade ele marcou, não foi só em hoje e em hoje Ele foi uma mudança tática do país, né? O torcedor ia para campo e com a certeza de que viria ali Ia haver um time de muita participação, de habilidade E o Wilson tinha um prazer muito grande de pegar a futebol jovem onde não tinha ainda sido espontado. Ele gostava de fazer isso. E a galera vai gritar. O seu time é de graça. Como a força do interior. A galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai pro final. O que aconteceu? A ousadia do Vadão, a audácia do Vadão, foi justamente de provar que um time brasileiro tinha qualidades e tinha condição de jogar nesse esquema. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar. O meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar. O meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar. O meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. Quando o meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. Quando o meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai gritar. E-ô, 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 e-ô O seu time é de graça, com toda a força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai pro fundo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar. O meu time é de graça, com toda a força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. O meu time é de raça, o povo já pode ser do imperinho, a galera vai gritar. Dê-oh, 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 Dê-oh. A gente fica lisonjeado com o convite feito pela Federação Paulista de Futebol para entregar ao Zemar Pavão as honras de ter recebido o prêmio de um dos bons dirigentes do interior do estado e a gente fica satisfeito do Mugimirim ter sido lembrado que você pode notar que além dos presidentes de clubes chamados grandes e quem esteve aí foi só o presidente da União de Araras e o presidente do Mugimirim então a gente fica bastante satisfeito com isso.